Peraí, peraí, peraí de novo O passado que condena a vida dessa mulher Quem anda com piranha, piranha ré Quem anda com piranha, tão caralho O passado que condena a vida dessa mulher Quem anda com piranha, vai Quem anda com piranha, vai Peraí, peraí, peraí de novo Peraí, peraí, peraí de novo O sim já tá ligado, bem no seu passado Tava vários perdidos no seu namorado A vida é uma escola, acredite se quiser Quem anda com piranha, vai Quem anda com piranha, piranha ré Quem anda com piranha O ritmo é esse e o recado já foi dado Será que a sua amiga mais piranha hoje Ela tá do seu lado O passado que condena a vida dessa mulher Quem anda com piranha, piranha ré Quem anda com piranha, tão caralho O passado que condena a vida dessa mulher Quem anda com piranha, vai Quem anda com piranha Peraí, 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 peraí de novo Peraí, peraí, peraí de novo Tudo sim já tá ligado, bem no seu passado Tava vários perdidos no seu namorado A vida é uma escola, acredite se quiser Quem anda com piranha Quem anda com piranha, piranha é Quem anda com piranha O ritmo é esse e o recado já foi dado Será que a sua amiga mais piranha hoje Ela tá do seu lado Tô te mandando papo O velho não confunde O money de Garfunck É o terror do Youtube Se ligou?